Meu nome é Pablo Mendes, eu sou arquiteto e sou professor junto com a professora Marilena do curso da Escolinha de Arquitetura, Decoração e Design. No curso que estamos encarando, vamos aprender a trabalhar com as ferramentas básicas do design para chegar a bons projetos, bons orçamentos e uma boa qualidade de design. Os materiais que vamos utilizar são os básicos e o mínimo indispensável, sim, mas fundamental para o desenvolvimento do projeto, que vão ser canetas, canetas de diferentes tipos, lápis de cores, diferentes grosores de caneta, diferentes tipos de borracha, diferentes tipos de lápices, instrumento fundamental que é o escalímetro, que nos vai servir para desenvolver o projeto em diferentes escalas. O que significa isso? Que podemos trabalhar numa folha um projeto gigante, com uma escala maior, e trabalhar em projetos mais detalhados com escala menor. Não pode faltar também catálogo de lojas de móveis e acessórios, onde figurem as medidas, profundidades, altura dos móveis, ou das cadeiras, ou de todos os elementos que se utilizam no design na arquitetura. precisamos também de quadernos de folhas brancas, de boa qualidade, de boa qualidade, grosso, não sulfite, precisamos também de folhas comuns sulfite, que são aquelas que utilizamos na impressora. quadernos, quadernos de folha branca, onde a gente pode desenvolver tudo um análisis à vontade, folhas que são translúcidas, que a gente pode utilizar para ir carregando, de um lado para o outro da folha, onde podemos explorar toda a quantidade de material que a gente tem. Régua comum, lupa para ver em detalhes, quando um não compreende ou precisa de melhor detalhamento. E cadernos de folhas quadriculadas, fundamental para trabalhar quando um não tem possibilidade de trabalhar com a régua, para trabalhar na mão. Esquadros também estamos precisando, esquadros de 30 e 60 graus e 45 graus. Os elementos básicos da arquitetura são boas ideias, papel e qualquer elemento para desenhar, seja caneta, seja lápis, mas sempre ter um bom desenvolvimento de ideias. E o desenho, o desenho é fundamental como ferramenta de comunicação do arquiteto consigo mesmo e do arquiteto com o cliente. Agora, se nós não sabemos desenhar, não sabemos comunicar. e para saber desenhar, nós temos que, na arquitetura, nós temos que ter uma série de elementos que são a medida das coisas que nós vamos ter num catálogo, certo? Seja a paginação de uma parede ou a paginação de um cerâmico, ou a medida de um sofá, um armarinho, ou uma cesta só decorativa, todo ocupa um espaço dentro de um espaço construído. Agora, só a experiência que nos vai dar o conhecimento de qual é um espaço mínimo para certas atividades e qual não. Por exemplo, neste caso, uma sala. Nós temos um tipo de padrão arquitetônico que é um tipo de sofá com medidas maiores, mais espaço. Nós já estamos vendo, a simples vista na fotografia, que é um quarto que tem praticamente 4 metros por 4 metros, a sala, é um padrão acima do mínimo. Não é exatamente um padrão de apartamento, são padrões maiores, mas tudo em si tem uma medida. E a medida das coisas vai ser dada por uma regua, ou uma trena, ou o móvel que já tem na pessoa na sua casa. Por exemplo, o móvel que heredou do teu pai, da tua tia, da tua avó, que está na família, um armarinho ou uma cadeira. Tudo ocupa um espaço na arquitetura. Ali é que por isso precisamos ter o conhecimento da medida das coisas. Aliás, de ter o conhecimento das medidas das coisas, temos que saber desenhá-las. Para isso que nós utilizamos o triple decímetro, uma regua comum, onde nós vamos assinar um valor. Por exemplo, para cada centímetro um metro, certo? Ou para cada centímetro dez centímetros, ou para cada centímetro vinte centímetros. E ali é que vai ser a diferença da escala. Nós, então, quando já temos este conhecimento das medidas mínimas, vamos a passar a outro tema, a outro tipo de condicionamento. Como é um processo de design básico, que nós vamos levar a avaliar no nosso curso. No processo de design que nós vamos ter, vamos fazer uma etapa de análise, o estudo da condição do sítio que nós vamos trabalhar. Vamos fazer uma série de sketches, ou de esboços, ou de prévias ideias, e vamos gerar um diagrama, certo? O diagrama é o primeiro dos projetos que nós vamos sair. Não tem uma forma X, não tem um tamanho X, mas já está analisado qual é o caminho que nós vamos seguir. Depois de gerar esse diagrama, que é um diagrama gerado pelos usos e das funcionalidades, vamos fazer todo um análise sobre o desenvolvimento das relações e dos requerimentos do projeto. O que significa isso? Aqui já estamos trabalhando como já está funcionando. E, depois, vamos fazer um acúmulo de dados, certo? De estilo e de cultura. Por quê? Porque cada cliente, ou cada empresa, ou cada uma das pessoas que vão vir a nos consultar vai ter uma diferente resposta. Este daqui é o que se chama um quadro geral de obra, onde vamos dividir nas prioridades, por exemplo, e nos desejos do cliente. Vamos dividir em desejos, estética e orçamento, que é uma coisa que é o princípio, as prioridades e as pendências, os reparos urgentes e funcionais, os prazos e sequências, áreas vagas e extintas de um lote, áreas novas e metros quadrados para novos usos. Isso, no caso de uma reforma, como funciona. Nós chegamos e temos um cliente que tem uma série de desejos, uma série de requerimentos estéticos e, muitas vezes, não tem um orçamento. Os desejáveis que já saibam qual é o orçamento disponível. Então, estamos entrando em um cliente, ele tem já uma reforma para ser feita, tem uma série de prioridades de dependência. Prioridades de dependência, que são calçadas, divisas, pendências com a própria prefeitura, ou pendências dentro do próprio problema da divisão ou subdivisão da escritura, sei lá, um monte de coisas. Logo temos reparos urgentes e funcionais, que são coisas que têm que ser feitas, que têm que ver com o orçamento sempre, certo? Hidráulica, elétrica, coberturas. Logo temos um área que se chama prazos e sequências, que é a base de tudo. Nós temos que saber quais são os prazos que temos para poder gastar o dinheiro que temos disponível. E a sequência é que vai uma coisa atrás da outra, isso é só experiência. Num projeto, por exemplo, vamos ter uma série de áreas vagas ou extintas que vão mudar, que vão trocar de uso. Áreas novas para ser construídas. Vamos tomar um exemplo, temos um exemplo de mínima e um exemplo de máxima. Um exemplo de mínima é quando a gente está com os espaços acotados, seja uma reforma. Vamos tomar como exemplo a reforma de um quarto de motel, que é o que estou fazendo. E um exemplo de máxima, onde temos um terreno com vista ao mar, em altura, em Guarapari, onde só estamos limitados pelos limites do terreno, certo? Um terreno de 350 metros quadrados. Vamos começar, por exemplo, quais são os condicionantes de um terreno que está frente ao mar. Nós sabemos que temos um terreno que mide 20 por 15, dá 300 metros quadrados. De lado, tem uma queda aqui, fica uma borda, aqui está a rua. Aqui está o mar, longe, e uma ligeira queda, aqui tem uma pedra, certo? Árvores, por baixo, mata, uma pessoa a altura ali, certo? Esse é um tipo, esse é o esquema que nós chegamos. Llegamos num terreno que está vacio e que nós sabemos que vamos ter vista para o mar. Agora, então, vamos ter que precisamos de uma área para garagem, certo? Dentro do que vamos precisar ter, garagem, dois carros, um coberto, certo? Um vai ser coberto. Uma área de serviço, para chegar às coisas da praia, dois quartos e cozinha e sala. Nós já estamos sabendo que as melhores vistas estão por cima, então já estamos inventando uma casa que vai ficar no ar. o carro vai ficar aqui embaixo, e nós vamos utilizar uma pequena área inferior que vai ser para as de serviço, e o quarto de hóspedes, e o restante da casa, tudo distribuído na parte inferior. Esse é o projeto. Ali já estamos sabendo que cabe tudo. Banheiro, garagem, sala, cocina, e os dois dormitórios em planta alta, e um grande terraço em primeiro andar, na parte superior, que nos vai integrar, aqui a área de socialização, na parte superior. da parte superior. Este é o esquema de uma área onde é um projeto novo, onde vamos utilizar a maior simplicidade possível para desenvolver um projeto maior em superfície com o menor custo. Uma vez que tu faças o curso aqui, tu vai aprender a comunicar-te a ti mesmo e a comunicar para os outros, o projeto vai saber montar um orçamento, vai aprender a fazer perspectiva, vai soltar a mão, vai conseguir desenhar, vai desenvolver um estilo próprio, e ao mesmo tempo vai sair aprendendo a utilizar todas as ferramentas do design arquitectônico, vai poder aprender truque de decoração, vai poder aprender truque de orçamentação também, vai poder saber como lidar com os diferentes materiais. pode trazer um projeto próprio da sua casa, pode trazer se for um profissional já tipo advogado, médico, quer sonhar com fazer a sua casa ou a casa do final de semana, pode vir aqui fazer o workshop ou fazer o curso, temos diferentes tipos de orientação, seja para alunos mais pequenos que estão já trabalhando com os sims, que sair do sims a arquitetura e só aprender a ferramenta do processo para sair daquela história do módulo do sims que é tudo mida igual, crianças sabem do que estou falando, não dá para encaixar dentro do sims as coisas acima de 90 por 90 centímetros, eles estão sabendo de que se trata. para os alunos intermediários, que são os alunos da fatia pré-universitários ou que são adolescentes, lá vamos trabalhar ainda mais, vamos entrar um pouco em maquete, vamos trabalhar com maquete do jeito antigo que se trabalhava antigamente, vamos seguir utilizando ferramentas de vocabulário arquitetónico, incorporando conhecimentos, incorporando uma série de pautas que vão ser muito úteis quando entrem na carreira de arquitetura e de engenharia, vão ter uma série de noções bastante de acordo com as suas próprias necessidades ou requerimentos, nós vamos orientar cada aluno dentro de uma área específica do seu interesse, seja o aluno que está mais interessado ou o aluno que está mais interessado na parte de decoração, nós vamos caer mais no detalhamento de decoração. quando estamos com um aluno que já está mais virado para a engenharia, vamos entrar mais na área do macro, de ferramentas de design de maior tamanho, elementos estruturais maiores, estruturas metálicas. No caso dos alunos maiores, que já é a fatia adultos, provavelmente eles já estão vindo com uma série de expectativas de como seria a sua casa dos sonhos, como seria a casa que eles querem realmente construir, a casa que eles têm um terreno, não têm empresa, porém estão querendo assim já começar a namorar com o projeto. não é preciso que tenha conhecimentos técnicos, mas sim é bom que ele já venha com as ideias que ele já está querendo desenvolver. Nós no curso vamos botar no papel, vamos encaixar na escala, vamos montar por cima de um esquema estrutural. O conhecimento das estruturas se vai utilizar em todos os níveis, mas principalmente nos níveis de adulto e adolescente. É importante ter uma boa retroalimentação, ser crítico com nossos próprios projetos, botar em crise nossos próprios projetos para saber que é o mais conveniente, que é o que nós vamos aprender a sacrificar para concretizar um projeto, não sempre as ideias melhores, zonas próprias para um orçamento e ao contrário a mesma história. Muitas vezes vamos ter que utilizar ideias simples e utilizando materiais coletados de diferentes fontes, seja madeira, seja pedra, seja estrutura metálica. Os alunos adultos que já estão vindo com uma ideia predefinida, um estilo predefinido, nós vamos ajustar o projeto deles, dos seus sonhos para que seja o projeto para ser concretizado. E aqueles adolescentes que estão querendo entrar, já que estão pré-universitários, que estão querendo entrar na carreira de arquitetura, na carreira de engenharia, ou sonham com ser urbanistas, para eles, nós temos um espaço também, existe um espaço da imaginação que eles podem desenvolver, o urbanismo é uma área muito interessante para trabalhar, vamos trabalhar com a cidade de Vitória, com a realidade da nossa cidade, vamos trabalhar com a realidade do nosso entorno, com a realidade da nossa própria casa, na hora que se tu has decidido entrar no caminho da arquitetura, então vai ter que rolar um pouquinho com o design, vai ter que aprender as noções básicas, mas uma vez que tu aprendas a trabalhar, vai ser muito prazeroso e te garantizo que vai disfrutar muito. bom pessoal então, estão todos convidados para fazer o curso de arquitetura, design e decoração na Selga, com o professor Pablo e a professora Marilena, temos turma de manhã e de tarde para todas as edades, vai ser muito gostoso de trabalhar com arquitetura, é uma área que desenvolve a criatividade, o raciocínio, então aqui estão todos convidados e então até lá a gente se vê.